Que esse ano de 2012 seja um ano repleto de muita alegria, de muita felicidade e que nós aqui no Senado possamos corresponder à expectativa do povo brasileiro. Eu tenho feito um esforço muito grande, eu que sou do Acre e dentro das minhas possibilidades, eu que sou senador do primeiro mandato, eu tenho procurado ajudar, ajudar o povo brasileiro e ajudar principalmente o povo da região Amazônia, a região a qual o meu estado pertence, o estado do Acre. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para desejar boas festas e que nós possamos ter assim um 2012 de muita felicidade e de muitas realizações.